O futebol brasileiro volta a ser discutido nesta quarta-feira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Os senadores vão retomar o debate sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelas emissoras de TV. Representantes das emissoras comerciais de televisão, da CBF, do Clube dos 13 e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, foram convidados pelos senadores da comissão. A senadora Lídice da Mata considera a discussão importante, uma vez que está ligada ao cotidiano de milhões de brasileiros. O Senado tem que tratar da vida do cotidiano da população brasileira. E tem a ver com o Senado e com o Parlamento porque os clubes recebem também recursos públicos. As TVs são concessões públicas. Foi o impasse na negociação da exibição dos jogos de futebol na TV comercial que motivou os senadores da Comissão de Educação a debaterem o assunto. A primeira audiência pública ocorreu no início do mês e contou com a presença de dirigentes do São Paulo e do Corinthians. Este especialista em gestão do esporte considera o atual modelo de transmissão prejudicial para os torcedores. Ele afirma que a maioria das partidas não chega aos telespectadores e que os horários dos jogos afastam os torcedores dos estádios. Isso é um monopólio. Apenas uma empresa transmite o jogo e ela vem reduzindo isso de maneira significativa. Hoje nós temos jogos apenas nas quartas-feiras e aos domingos. Sendo que aos domingos normalmente são jogos inexpressivos. O jogo que tem maior apelo, ele normalmente passa apenas nos canais pagos. A seguir, a Comissão de Relações...